Fica muito evidente que a busca do genuíno cristão deve ser pelo conhecer a Deus, depender de Deus. Nós somos seres limitados e carecemos uns dos outros para qualquer coisa em nossas vidas, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nós não temos em nós a condição de autossubsistirmos, nós dependemos de alguém que produz alguma coisa, que faça alguma coisa para que nós possamos existir, para que nós possamos sobreviver e viver. Nós dependemos de outras pessoas, mas se nós somos dependentes de pessoas limitadas, isso já seria para nós o suficiente para cair por terra todo o nosso orgulho e toda a nossa soberba, sabendo que nós somos dependentes de outras pessoas. Por que nós nos comportamos então diante do Senhor com orgulho, quando nos deparamos diante de um Deus que está presente em todos os lugares, que tudo sabe, que tudo conhece, pois Ele é criador e sustentador de todas as coisas.